Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Marretão e eu estou aqui com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem? E junto com vários inscritos aqui também. Beijo pra vocês. Beijo pessoal. E pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like mafinho e se inscrevendo aqui no canal. Isso aí galerinha, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso aí gente, então bora lá? Bora! E pessoal, começou aqui e eu sou o survival e... Nossa, que mapa diferente. Tá bem diferente aqui, Nicole. Eu tô te procurando, Nhi. É, a gente tem que ficar junto, né? Nossa, a gente tá esquecido, gente. A gente tem que ficar junto, Nhi, eu não tô te achando. Não? Calma. Ai, eu não saí desse mapa. Ó mãe, vai perto dessa pessoa que errou. Tá. Aqui você, Nicole, achei você. Aonde? Aonde? Aonde, oi, oi? Aonde a gente vai, galera? Calma, Nicole, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, corre, corre. Corre desse ali, mãe. Corre, corre, que eu não conheço esse mapa não, galera. Ih, nem eu. Aqui um PC. Vai, vamos hackear. Ixi, será que ele vai vir aqui, Nhi? Será? Não sei. Quem será que é, hein? Não sei, galera. Se vocês acham que a gente vai conseguir escapar desse mapa, já deixa aí nos comentários e já deixa o seu like também. Isso aí. Hackeia, mãe. Ai, peraí, eu errei aqui, Nicole. Hackeia. Olha, isso, isso. Vamos esperar hackear aqui, gente. Vai, só mais um pouco, Nhi. Hackeia, hackeia, hackeia. Foi. Foi, foi. Pronto, pronto, pronto. Três computadores. Vamos, vamos. Vem. Onde será que tá o outro, mãe? Eu acho que pode estar por aqui. Não. Não? Aqui não tá. Você vai entrar aí, Nicole? Vamos, vamos ali, ó. Ai, que susto, Nhi. Pensei que tinha alguém ali. Ué. Aqui, ó. Aí em cima tem? Ah, mas a pessoa... Ah, o negócio tá ali. Vixe. Vixe, eu não conheço esse mapa, não. Cadê você? Eu me perdi de você. Não, é lá no avião. Meu Deus. Ah, o Hacke... O Hacke. O menino tá aqui na fera. A gente tá chamando ele de Hacke, não sabemos. Ah, não, Nhi, já me pegou. Pegou você? Pegou, Nicole. Já vai me colocar porque eu tô perto da cápsula já. Eu vou salvar a mãe, gente. Precisamos ficar pertas. Ah, me pegou. Me ajuda, Nhi. Ai, meu Deus. Não, Nicole, você vai ser pega. Ai, corre, corre, corre. Ah, me pegou de novo. Ah, não. Sai daí, Nicole, eu vou te pegar. Ai. Ih, ih, ih. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Foge, foge, foge. Pra onde, meu Deus? Ah, não, me pegou. Não, hein. Calma, eu fico que nem doida. Pra onde, pra onde? Meu Deus. Me ajuda, Nhi. Vem, Nicole, cuidado. Nossa, te pegou, Nicole. Ih, pegou mais uma, Nhi. Pegou mais uma. Tá difícil, galera. Já tem três. Já, Nhi. Ó, ela pegou todas, eu acho. Me ajudou, me ajudou. Aê. Aê. Agora tem que me ajudar. Eu não vou ajudar não, Nicole. Ela tá parada aqui. Ela tá parada? Ela tá esperando eu parar, ó. Vem, Nicole, corre. Corre, Nhi. Ai, meu Deus. Não, você pega tempo. Ó, pra onde? Não sei, não sei, não sei. Não, vamos sair de perto dessa cápsula. Vai pegar a gente na cápsula. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Gente, eu dei um dibre, só isso. Tem porta aí, Nicole? Não sei. Aqui, aqui. Vem, vem, vem. Vem. Ela tá correndo atrás da gente. Ai, gente. Pra onde, Nicole? Fechei na porta. Fechei na porta. Ai, meu Deus. Aqui, aqui no buraco. Ai, gente. Começou top. Vamos procurar um PC agora. Bora. Será que aqui tem? Ah, não sei. Aqui, Nicole. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui tem um. Não, a Fernanda tá vindo, Nicole. Peraí, onde você tá? Mãe, vem aqui. Ih, mãe, corre. Me pegou, me pegou, me pegou. Me pegou. Nossa, nossa. Eu tô... Nicole, você é daí? Ela tá... Eu pensei que dava tempo, ela foi que nem uma doida, um flash aqui. Oxe. Foi que nem um flash? Ah, não. Não acredito que tinha uma cápsula bem aqui. Eu nem percebi. E agora? Me pega. Gente, como eu vou te pegar se ela tá aí? Ela tá aí, Nicole? Sim. Ela tá aqui. Ela tá esperando a congelar. Ah, meu Deus. Nicole. Ela tem que sair dali? Ah, eu acho que ela não vai sair. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Ai, meu Deus. Corre. Cadê você? Cadê você? Socorro, socorro, socorro. Cadê você? Mãe, me ajuda. Ai, meu Deus. Eu tô sozinha no mapa. Cadê você? Sozinha no mapa, não. Eu tô sozinha aqui. Morreu, eu quase morri. Você quase morreu, não. Ai, meu Deus. Eu quase morri. Tá, eu vou tentar... Eu tô socorrendo atrás de mim ainda. Ah, vai. Ai, gente, socorro. Foge, Nhi. Ai, meu Deus. É, me pegou. Como assim? Já tipo, não era. Não, calma. Ah, você tá aqui. Foge pra onde? Corre, Nicole, corre. Não. Buraco, buraco, buraco. Buraquinho, buraquinho, buraquinho. Ai, meu Deus. Gente. Tá difícil, galera. Ai, meu Deus. Ela tá ali. Não, Nicole, é que não. Abre a porta. Mãe, ó. Ó, eu tô indo. Eu sou assim mesmo. Não, não. Corre. Não, calma. Onde ela tá? É, eu não sei. Eu tô hackeando. Tem outra aqui, Nicole. Tem outra aí? Não, não tem, não. Ah, tá. Ah, não. Errou esse. Não, Nhi. Corre. Dá tempo ainda, galera. Vai dar tempo. Tá, vai dar tempo. Vai dar tempo. Nossa, tá vindo, Nhi. Ai, gente. Eu acho que ela tá vindo, né? Porque errou. E fica um negócio. Certeza, a cara tá cheia. Ai, eu tô com medo. Se ela vir, a gente corre pra aquele outro lado, tá, mãe? Será ali? Se você achar um buraco, a gente corre, sei lá. É, só vai, né? Planejando o plano de fuga. A gente vai planejando. A gente passa por aquela porta. Ixi, pegou alguém. Abelhinha. Pegou a abelhinha. Vamos socorrer ela? Vamos socorrer ela. Pronto, Nhi. Calma, Nicole. A gente tem que ficar juntas. Abriu. Ai, vamos socorrer a abelhinha e pronto. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não vamos esquecer a nossa amiga, né, gente? Não, a gente não pode fugir sem as nossas amigas, galera. Sim. Vamos. E agora, Nhi? Meu Deus, tô vendo? Ai, ela tá ali. Vem, Nicole. Vamos, 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 vamos. Nossa. Ah, não, ela pegou ela de novo. Nossa, e agora? A gente fica aqui esperando? Mãe, não sei, não sei. Olha, já tinha duas, ela uma. Corre. Vem, Nicole, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Nossa, ela me pegou. Aqui na porta, aqui na porta. Fecha a porta, fecha a porta. Não, não precisa, não precisa. Ela pegou a menina? Pegou. Ah, fala sério. Pegou a menina. Larga, larga a nossa amiga. Você vai ser pega! Me pegaram. Corre, menina. Corre, menina. Corre, menina. Me pegou, Nhi. Não acredito. Não. Eu pensei que ela tava correndo atrás de mim. Ela tá lá parada me olhando, Nhi. Corre, menina. Ah, não. Gente, e agora o que vai ser de mim sem vocês? Corre, corre, corre. Corre, corre. Preparando, preparando. Não. Ai, meu Deus. Eu não posso resistir. Gente, ela não me larga, Nhi. Olha, esperta, ela. Aham, você viu? Cuidado, Nicole. Ela vai te pegar. Cuidado, Nicole. Ah, não! A gente só precisa fugir! Ah, ah, fugir! Não! Ah, não, mãe! Ah, não, gente! Me bateu a minha cabeça, não aguenta mais, Nicole! Tá doendo! Ó, ela quer me pegar primeiro, ó, gente! Ai, gente! Não, de novo, Nicole! Tô aqui de novo! Sai, sai! Corre, corre! Não! Não fecha a porta da minha cara! Conseguimos! Mãe, corre! Eu tô abrindo a porta de Corpo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, ela quase me matou! Mãe, abre a porta! Abre a porta! Vem, corre, vem! Abelhinha! Cadê a abelhinha? Não, alguém ficou preso? A abelhinha! Será que a abelhinha, ela tá fugindo? Vamos fugir! Vamos fugir! Conseguimos! Aê, galera! Ó, o fofinho escapou também! Onde será que tá a abelhinha? Ela tá procurando! Aê, gente! Nossa! Mas será que vai encontrar? É, já acabou já! Ah, já acabou! Ela conseguiu! Aê, galera! Conseguimos fugir! Êê! Bora pra próxima! Bora! E pessoal, como eu sou aqui e eu sou o Survival! Yes! Então, bora lá, pessoal! Bora escapar, Nhi! Bora escapar, gente! Eu tô te procurando já também! Ih! Eu não conheço esse mapa! Sério! Gente, que mapa estranho! Olha isso! A gente tá numa biblioteca, na verdade! Sim, é uma biblioteca! Ah, eu sei onde você tá! Não, calma! Eu tô na escada aqui, Nicole! Numa escada! Não sei onde tá, não! Nossa, cheio de livro aqui, Nhi! Vê se você acha um lugar cheio de livros! Pera, que isso? Ah, tá! É a porta! Ah, não! Não! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Calma, Nhi! Não morra, Nhi! Ok, não vou morrer, mãe! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não me pega! Não me pega! Não me pega! Não me acha! Não me acha! Não me acha! Cadê você? Eu não sei onde você tá! Não? Não! Eu vou tentar te achar! Gente, a gente tem que ficar juntas! Aham! Ah, ó! Tô terminando, gente! Aí eu vou procurar a mãe! Ai, eu errei! Não acredito! Posso procurar agora você? Eu errei, Nicole! Ai, meu Deus! Você tava muito perto de mim! Eu errei de propósito, Nicole! Era pra você me achar mesmo! A intenção era essa! Ah, tá! Vê, Nhi! Me acha! Gente! Ué! Ah! Ah! Corre! Corre! Calma! A fera tá aqui perto! Sim! É... Você tá lá no andar de cima? Ai, ela tá aqui perto! Ai, Nicole! Ela tá perto de mim? Não sei! Onde você tá? Ah, você tá no andar de cima! Não tá? Não! Não? Que eu saiba não! Não sei! Ai, a gente tá perdida! Pra mim, você tava no andar de cima, mãe! Ué! Eu vou errar, Nicole! Só pra você me achar! Tá! Vai! Vou errar aqui! E... Calma! Calma! Ela tá ali, né? Ah! Terminei de hackear! Errei! Me encontrou? Nossa, eu sabia que você tava ali! Pronto, aqui, ó! Você tá no segundo andar, mãe! Vem, Nicole! Cadê você agora? Tô indo! Oi! Oi! Yes! Agora sim, Nia! A gente pode fugir! Tá, agora podemos fugir! Vamos! Pra onde a gente vai? Aqui, vem! Vem! Não, mas aí a menina tá vindo aí, Nicole! Corre! Não! Não! Nossa! 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 Vem! Vem! Pra onde, Nicole? Pra onde? Socorre! Aqui, aqui, Nicole! Aqui nessa porta! Aqui no buraquinho, ó! Vai, vem, vem! Vem, entra no buraquinho! Aê, como a gente é poderosa! E agora? Aqui! Vem! Ai, meu Deus! Aonde? Aqui, 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 aqui! Passe! Vai, brisa, força! Ai, gente! Ai, estamos aqui de novo! Calma! Eu não tô achando computador! Mãe, cadê tu? Eu tô atrás de você! Ah, você tá atrás de mim! Tá atrás, Nicole! Gente, o tanto de livro! Eu não tô vendo nada, parece! Eu não encontro nada! Ah, é aquele outro computador lá! Você já hackeou? Já hackei! Só falta um computador, Nhi! Ixi! Cadê você? Ué, mãe! Ué, Nicole! Cadê você? Oi, oi, oi! Cadê? Vem! Gente, que desajeitada! Né? Vamos achando computadores! Aqui! Ah! Não, esses aí já negociou! Ah, eu acho que eu tinha achado um, sem ser esse ali! Aham! E aqui? Será que tem? Onde é isso? Eu não sei! Aqui em cima deve ter! Pra cá! Aqui, será? Aí tem? Não sei! Aqui, não, eu acho! É só uma salinha, muito bonitinha! Não tem! Vem pra cá, Nicole! Pera, cadê você? Ah, cadê tu? Cadê você? Oi, oi, oi! Gente, eu dei a volta aqui! Sei lá porquê, mas ok! Vem! Vamos! Gente, só falta um computador pra gente poder fugir! E a gente tá meio que presa nessa biblioteca! Não acho! Pra cá, pra cá! Tá sentindo que é aqui! A fera tá aqui, a fera tá aqui! Ai, a fera tá vindo! Foge, foge, foge! Foge! Ah! Ah! Você pega, você pega! Peguei! Me pegaram! Peguei, me pegaram! Nossa, eu não acredito que me pegaram na hora de escapar! Nicole, você vai ter que... Ah, eu pensei que ia dar pra ver! Nossa, o pessoal... O quê? Nicole! Você tava pensando! Gente, o que você pensou? Gente, eu pensei que tipo assim... Sabe a fera? Ela consegue pegar na corda, né? Aham! Aí, eu fui ali e fui tentar me ganhar e até cliquei! Gente, eu vou te ajudar, Nicole! Mãe, vai fugindo! Vai dar tempo! Foge, foge, foge! Não, mas eu não posso deixar você! Já fui, já fui, já fui! Pode fugir! Já fui aonde? Já... Sai, já! Ah, você já saiu? Ai, agora eu tô presa! Foge, foge, foge! Não, fechou a porta! Não, menina! A menina fechou a porta! Você fechou a porta da minha cara! Aqui, aqui, aqui! Atrás, atrás, atrás! Atrás! Você tá falando comigo! Sim! Ah, não! Ah, tá você! Scooby-Doo, cadê você? Ah, não, 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 não! Ai, a fera tá aqui, Nhi! Não, socorro, socorro, socorro! Gente! Eu tô descendo esse carro! Ela te pegou? Uhum! Ah, Nicole, fala sério! Essa aqui é você? Sim! Ah, Nhi! Não! Não me pega! Que legal! Aqui, Nicole, eu tô na saída! Vai, vai, vai! Abre, abre, abre! Eu tô abrindo! Não, não, não! Não! Mãe, não deixa ela te pegar, mãe! Não deixa! Isso! Isso! Não vai dar tempo! Não, me pegou, Nicole! Te pegou! Não! Na saída, galera! Nós três! Ai, não acredito! Dá tempo ainda, Nicole! Ela não vai... Menina, foge, menina! Ai, meu Deus! Ela quer ajudar a gente! É pra fugir, gente! Ai, gente! Vai dar tempo, ela não foi levar a gente! Então, dá tempo! Ai! Foge, Nicole! Foge, foge, foge! Eu tô indo atrás, Nicole! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Tô vindo atrás? Vem! 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 Ó, ó! A gente tem que dar um jeito! Vamos abrir o outro! Vamos! Ah, é melhor, Nicole! Mãe, ó! Cuidado pra não ir pra trás! Porque ela tá olhando pra gente! Fecha a porta! Ah! Eu não acredito! Gente, eu tô na janela! Gente, eu tô indo! Nossa, eu não acredito! Me tô indo agora, hein? Gente, eu tô morrendo de jeito, gente! Socorro! Tô pra abrir aqui uma porta! Tá! Ai, a Fela! A Fela tá vendo! Achei o outro computador! Ai, nossa! Não, mas a gente tem que encontrar a saída ali! A menina escapou! Só falta a gente! Mãe! Eu vou escapar! Não, mas você... Ah, não! A menina tá ali! Você vai me deixar sozinha? Mãe, eu tô indo! Não, mas a gente... Vai na outra porta! É a porta que você tá indo, né? Não, Nicole! Mas você tem que ficar comigo! Então, vai na outra porta! Na porta do segundo andar! Olha! Ai, segundo andar, Nicole! Mãe, isso! Vai por aí! Vai por aí! Só vai! Só vai! Vem! Oi, 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 oi! Aqui! Oi, oi, oi! Bora, fugir, Nicole! Ó, segundo andar, ali em cima! Então, vem! Vamos, galera! Será que a gente vai conseguir escapar, pessoal? Aqui! Vem! Calma, cadê você? Devagar, Nicole! Aqui, aqui na escada, na escada! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Aê! 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 Conseguimos! Conseguimos, galera! Uhul! Aê, gente! E, pessoal, foi esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal! Isso aí, pessoal! E muito obrigada por assistir o vídeo! E um beijo pra todos os inscritos que estavam aqui com a gente! Beijão pra vocês! Fui! Tchau, galera! Tchau, galera!